Porque esse lugar do carinho, esse lugar do afeto, ele é um lugar que ele passa, são pessoas lá que tem uma história, tem gente que já vendeu milhões de discos, tem gente que esgota ingressos em vários lugares, e assim, às vezes, tipo, eu graças a Deus sou uma pessoa privilegiada, porque o tributo é um sucesso, a gente esgota a casa no Brasil inteiro, no exterior, mas quando eu tiro essa maquiagem aqui, muita gente não me enxerga, e eu realmente acredito que essas pessoas lá conseguem me enxergar através dessa maquiagem, sabe, porque elas me tratam de uma maneira que eu me sinto querido como o Rodrigo, eu não me sinto querido como o Maico, não é o Maico, é o Rodrigo, então, eu quis dividir isso com vocês, porque tem muita gente que ouve coisa desagradável durante a vida, e às vezes aceita, e aceita porque a gente ouve de um, de outro, de outro, a gente fala, pô, não é possível que tantas pessoas estejam erradas, acho que eu sou um merda mesmo, acho que é isso, acho que a vida é isso, e não é, sabe, joga limpo, joga limpo com as pessoas, não passa ninguém pra trás, não pisa em ninguém, tenha sempre a certeza do que você quer e não se venda, que aí de vez em quando, a vida não vai ser fácil, mas de vez em quando Deus vai te colocar num lugar desse, que você vai falar, puxa vida, meu coração tá feliz, e eu tô falando isso hoje porque eu não tava feliz esses dias que passaram, eu passei, eu não tava feliz, e aí você tem que ficar atento, porque Deus, às vezes manda Deus, universo, chame como quiser, te mandam sinais, sabe, e eu sou cabeça dura às vezes pra ver, então eu tô dividindo com vocês, falei esses nomes porque são pessoas que antes de eu conhecer eu sabia da existência, aqueles que eu não sabia eu falei pra vocês que eu conheci lá, e com certeza tem muito mais gente gente, tem muito mais gente, é que eu não tô lembrando aqui, e pensa que são 100 artistas, são 100 pessoas que estão na batalha pra construir quem tá construindo, pra manter quem já construiu, são 100 artistas, que lidam com arte, lidam com entrega, e que por mais que exista ego, eu tenho que ser honesto com vocês, ali naquele, naquele lugar, comigo, então é isso, hoje é domingão, bom, se minha avó estivesse aqui, seria dia de comer macarronada na casa dela, estou indo trabalhar, graças a Deus, encontrar pessoas queridas, graças a Deus, e fazer um trabalho que eu espero que quando vocês assistirem, vocês gostem, eu não sei se eu falei agora a concordância certa, se tiver um professor de português, me perdoe, tô chegando aqui, hoje eu não fiz a rádio teaser, mas porque eu acordei com muita vontade de falar isso pra vocês, ah Rodrigo, como você é uma pessoa que é uma pessoa de pessoas, não sou especial, não sou diferente, eu magoo, eu magoo pessoas, eu erro, eu, mas eu nunca faço isso porque eu quero, sabe, é sempre porque eu faço uma cagada mesmo, e eu não tenho medo de assumir meus erros, e de assumir quando a vida sorrir pra mim, então é isso, se você puder encontrar uma parada, um amigo seu, um parceiro, uma pessoa da sua família, não fala nada, só dá um sorrisão, dá um abraço, deixa que o coração fale, porque acho que é o mais bonito, sorrir, já dizem, smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds, in the sky, you get by, if you smile, with your feelings, sorrow, smile, and maybe tomorrow, you'll find that light, it's still there while, if you just smile. Cheguei aqui, galera, bom domingo pra vocês, muito obrigado por vocês me fazerem companhia, muito obrigado por acreditarem em mim, muito obrigado por me ouvirem, e muito obrigado por me mandarem tanto carinho, muito obrigado, tá bom? Mandarei stories pra mostrar um pouco do dia de hoje.